Hoje, com Nena Galves, a propósito da comemoração do nascimento de Chico Xavier em 2 de abril. Dona Nena, agradecemos a sua boa vontade de compartilhar conosco tudo o que a senhora colheu durante muito tempo de amizade com o Chico Xavier. A primeira pergunta, qual a relação entre o médium Chico Xavier e a sua obra psicografada? Bom, quando, mediunidade, nós sabemos que o Chico sempre teve como, desde criança ele via sua mãe, desde muito pequeno. Mas quando ele assumiu, com a visita de Emmanuel, que Emmanuel trabalharia com ele, automaticamente, o Chico teve uma vida preparada para trabalhar com essa categoria de espíritos, como Emmanuel, Dr. Bezerra. Então, com a vida dele, nós sabemos que só podem palmilhar com os grandes espíritos quando o médium tem uma conduta exatamente como a que o Chico teve. Então, esta foi a relação de mediunidade com a obra. O Chico, a vida dele. E quais as principais características dele como médium, quando ele tratava da doutrina espírita? A fidelidade que ele tinha e o amor por Jesus. Então, ele tinha um amor imensurável pelo mestre. E ele tinha a fidelidade por Kardec. Ele compartilhou, isto eram qualidades de Chico Xavier. A vida que ele teve, que ele se propôs, eram qualidades dele, personalidade de Chico Xavier. Agora, como espírito, ninguém pode dizer que eram atributos dos espíritos que ele recebia. Essa é a grande questão do Chico. Essa é a diferença. Que nós podemos ser médiums com a luz ou com a trevas. Mas depende da sintonia que nós temos com eles. Então, a sintonia de Chico com a luz era muito grande pela finalidade que ele tinha e a fidelidade com a obra. E os grandes espíritos, naturalmente, escolheram a sua mediunidade que facilitaria esse trabalho dele. Claro, porque muita gente quer ter, vamos dizer, receber Emmanuel, receber doutor Bezerra. Mas não tem o propósito que Emmanuel tem, que Bezerra tem, que os grandes espíritos tem. Então, é aquela frase de Jesus quando a mãe ofereceu o filho para que ele continuasse a obra com ele. E Jesus disse que não podia ser porque Jesus sabia que o filho era dela. Mas que ele não tinha condições de fazer a obra que ele tinha vindo fazer. Então, ser espírito de luz, realmente, tem que trabalhar com um médium que se aproxime muito a esta sintonia. E aí o Chico era bem bom nisso. Claro, e ele dizia exatamente que ele sentia, quando Emmanuel o procurou, que talvez ele não tivesse condições. E ele só foi vendo que teria quando, após um dia, após o outro, ele foi superando os problemas de estar na terra. Dona Nena, dizem que os brasileiros são, entre os povos, os que mais gostam de fazer comparações. Comparam tudo, o que é maior, a maior ponte, a maior estrada, a maior avenida, etc. E a gente vê muitas comparações entre pessoas também. A Zara acha justo comparar Chico com outros médiums, o médium Chico com os outros médiums, que tem muitos bons, excelentes médiums no país, no mundo, com outros médiums, autores de livros? Olha, isso é de gente que não conhece nem mediunidade, nem psicologia, e não conhece nem que cada espírito é um espírito. O Chico nunca se comparou com outro médium. Ele, por exemplo, me apresentou e tive conhecimento com grandes médiums, que ele elogiava muito e que ele respeitava. Isso é bonito. Isso é bonito. Agora, nós temos que respeitar as possibilidades mediúnicas de cada um. Não pode haver comparação, mas pode haver análise. É isso que o pessoal se furta de saber. Porque, por exemplo, analisar o que este médium tem de mediunidade, mas o que o médium é, é uma coisa. Agora, compará-lo com o Chico, o Chico era um espírito e cada espírito é um, tem uma evolução e nós não podemos comparar a evolução de um médium com o outro. Até porque são espíritos diferentes que estão participando do trabalho, né, dona Ana? O Chico não fazia isso e nós não devemos fazê-lo também. Não vamos sair nesse erro. Nós estamos analisando o que o Chico era. E a gente estudar o que o Chico era, nós mesmo podemos analisar o que também nós somos. Isso é que é bom. Dona Nena, a senhora teve um contato, todos nós sabemos, até dos seus relatos, às vezes, muito pessoais, que o Chico, muitas vezes, nas conversas, ele revelava coisas. Sabemos também que ele escreveu muita coisa que não foi publicada. Ele se preocupou com... Ele tinha alguma preocupação que se pegasse essas palavras, as suas opiniões a respeito de muitos temas, que no futuro alguém viesse a fazer uma interpretação errada? Ele teve algum cuidado de alguém colocar sua opinião fora de um contexto que poderia deturpar aquilo que ele falou? Bom, as opiniões dele sempre vinham de grande importância quando ele falava a respeito da doutrina. Ele sempre tomava muito cuidado para que fosse correto, porque ele tinha um profundo conhecimento de Kardec. É exatamente... Muita gente erra porque não conhece Kardec. Eu não disse não estudou, não conhece a obra, é diferente. Então, esse cuidado, ele tinha e se preocupava, sim. Muitas vezes, ele dizia, será que eu falei alguma coisa errada? E perguntava a nós, depois dele ter se pronunciado. Agora, sobre a sua obra, ele teve muito cuidado. Os seus livros, ele fazia com que fossem registrados no cartório, para que depois as editoras, é que deveriam ter esse cuidado que ele tinha. Deveriam defender o... Agora, se hoje, depois de Chico desencarnado, as editoras não têm esse cuidado, o Chico nunca se preocupou, porque é o tal problema. Você educa um filho, você o prepara para o mundo, mas o que ele faz é problema do filho. Então, o Chico dizia que seus livros eram seus filhos. Ora, ele deu os livros das editoras. As editoras são os pais adotivos destes livros. Se isso acontece alguma coisa errada, quem é culpado? O Chico ou a editora? Agora, sabe? O que o pessoal não conhece, é que a doutrina espírita é muito nova, no sentido de que nós, espíritas, editores, instituições, médios e adeptos a doutrinas, tenhamos a responsabilidade de respeitar o que é escrito. Agora é que se está tomando algumas providências. Há bem pouco tempo, quando o Chico, fizeram que ele fosse preparado para receber os seus livros mandados para a Suécia, para o Prêmio Nobel, a pessoa aqui que foi consultada para nós fazermos esse trabalho, ela disse, meu Deus, seus livros são primários, não tem ficha catalográfica. E eram livros da FEB. A responsabilidade não era dele. Então, de quem era? Não era de Chico? Você entende? Sim, sim. Nós tivemos uma lição com esta professora, que era iminência. Minha Nora foi procurá-la, porque a minha Nora estava fazendo o trabalho com a Marlene Rossi Severino. Nem ela não sabia isso, nem o doutor Freitas. Então, ela disse, como vocês vão mandar estes livros para a Suécia sem ficha catalográfica? Quem é responsável por ela? Estes livros não podem entrar nem nas bibliotecas públicas. Agora é que as instituições estão tomando, graças a Deus, providências. Aí vão se evitar plágios, situações perigosas que podem acontecer. Mas isso não é culpa de Chico, para o futuro. Ora, ele escreveu. Os pais adotivos dos livros, que estamos ganhando dinheiro com eles, tomem cuidado. Eu falo isto, e o Centro Espírita União tem uma editora. Nós, há pouco tempo, houve um livro que foi... Nós temos diversos livros traduzidos, e houve um livro que ia ser editado para italiano, mas a pessoa veio nos procurar para mudar o título, porque com aquele título que falava em Espiritismo, teria dificuldade na Itália. Eu disse, então, não traduza, porque eu não autorizo a mudar o título que os Espíritos escolheram. Então, você percebe? É, exatamente, nós somos ainda primários, cento e poucos anos, meu Deus. Nós, instituições, como a FEB, a FIESP, a UZE, e todas as outras instituições e editoras, temos que aprender muito. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos entrevistando Nena Galves. Dona Nena, ainda falando da questão do livro, que é uma coisa que a gente observa assim, que é muito escancarado, é a questão de livros que colocam no seu conteúdo trechos inteiros da obra do Chico Xavier. Por que que fazem isso? O que que a senhora acha? Qual é o pensamento? A senhora, até como editora, e a senhora lê um livro por dia? Nós sabemos disso. É muito engraçado isso. Eu costumo dizer, mais um livro de livro. Porque isto tudo estaria muito melhor ainda na fonte. Porque vai ler exatamente a água que passa por um riacho e o riacho por terras e ruas, ela já vem poluída. Se você pega a água na fonte, ela vem limpa. Então, se você quer um assunto, procure a fonte. Agora, também, na literatura leiga, ela tem exatamente o revisor, olha quantos parágrafos, quantas linhas estão iguais. O que é que ele se desviou da verdade? Já existe desenvolvido aplicativo. Será que os editores de hoje estão fazendo isso? Deveriam. Então, você está me pondo numa crucificação. Porque você está fazendo uma entrevista e eu, como editora, já enfrentei esta situação. Agora estou noutra. Nossos livros do Chico querem ser editados em polonês. Não aceito o tradutor se não for juramentado. Está certo. Para preservar a fonte. Não, não era o Chico que tinha que ter essa preocupação. Éramos nós. Quer dizer, os editores estão falhando, né, Dona Menor? É por isso que eu, normalmente, muitas vezes vejo, e não vou sair em defesa do que quem deveria defender seria o dono do livro, não eu. Não é? Porque a editora está ganhando o livro que o Chico deu a ele os direitos. É ele que tem que responder. Eu respondo pelos nossos. Dona Nena, veja, quando existe essa profusão, se de um lado tem essa profusão de livros que estão repetindo sempre as mesmas informações trazidas pela psicografia do Chico, nós sabemos que existem médiuns que também estão contribuindo com conhecimentos no mundo espiritual. Mas, de uma maneira geral, o que a senhora recomendaria que fosse o foco dos médiuns autores, os médiuns que psicografam nos dias de hoje? Qual seria, o que eles deveriam mais aprofundar para facilitar até a divulgação da doutrina espírita no país e no mundo? Pois é, as instituições, normalmente, quando tem algum médium e que, isso a gente sabe, pode ser psicografando algum livro, alguma coisa, ela tem que ter esse tipo de cuidado nas mãos daqueles especialistas que o livro cai. porque todas as instituições devem ter, pelo menos, uma equipe que analisa esta leitura. A forma e o conteúdo, né? A forma, especialistas, passar por mais de uma mão, analisar realmente a obra, o efeito que diz se está de acordo com a doutrina. Fazendo esse expurgo, naturalmente, esse cuidado, nós teríamos muito menos obras, às vezes, não, que edificam a doutrina, não é? Certo. Então, esse cuidado cabe... Não traz contribuição, né, dona Helena? Não. Agora, é como nós dizemos, a produção está vindo sem o cuidado da seleção. Então, houve muita mudança nesse tempo, desde o momento em que o Chico parou de produzir, depois veio o seu desencarno. Claro, natural. Mas houve muita produção, mudou muito o mercado, porque com a vinda da internet, também com a divulgação, o parque gráfico brasileiro também modernizou, então, agora está mais fácil, tudo muito mais fácil. Mas vamos fazer a seguinte pergunta, dona Helena. Hoje, por que é importante hoje, ou nós estamos no século XXI, por que é importante nós estudarmos ou lermos a obra do Chico e também se conhecer a vida dele também é importante? se traz ajuda para nós, se orienta, a gente conhecer quem foi o Chico Xavier, a sua vida, a sua história, o que ele produziu, a forma como ele produziu? Olha, nós temos muito a aprender a igreja católica. Temos, mas isso nós temos que reconhecer. A igreja católica não canoniza santo nenhum sem conhecer a sua vida. Tem um processo longo, né? Longo, de muitos anos. Ela vai olhar os milagres, o que ele fez, como ele se portou. Ela não canoniza, por exemplo, um sacerdote, por bom que ele tenha sido para a igreja, mas que ele tenha tido filhos com outras mulheres que tenha desabonado os seus conceitos católicos. Então, o que é, você pergunta o que deve ser feito. Nós, antes de canonizarmos, entre aspas, os médiuns, nós devíamos estudar a sua vida, o que ele fez, olhar, se é casado, se ele foi, se ele é um bom marido, o que ele fez, se ele se arrependeu de seus erros, como ele está empregando o dinheiro que recebe, não vive a custa da doutrina, o que ele faz com os seus livros, porque assim ele poderá separar o que é obra dos espíritos e o que é dele. Com o dinheiro dele, se ele é um bom escritor, ele ganha o que ele quiser. Agora, se o livro é psicografado e não é dele, ele tem que tomar cuidado. Nós temos muito a aprender, Gisela. Aí, há poucos dias eu ouvi, por sinal, uma pessoa da nossa casa dizer assim, ah, mas a vida que o médium tem lá fora não tem nada a ver com o que está aqui dentro. Falei, pai, então espera, se você repetir isso outra vez, você não vai mais dar nem aulas de Gede nem falar de Evangelho. É o conjunto da ópera, não é? É mediunidade e sintonia. Nós temos um livro da nossa editora escrito pelo Chico, psicografado por ele, mediunidade e sintonia. Como uma pessoa que não tem uma conduta correta, ela pode ter sintonia com a luz. É impossível. Então. É incoerente. É incoerente. Dona Nena, falando da obra ainda do Chico, alguma coisa que ele escreveu ou todo, vai ter que um dia passar por uma revisão ou ele já escreveu assim para deixar para o futuro mesmo? Não vai mudar nada? Olha, nós sabemos que quando é uma obra boa, ela dura muito. Isto nós temos... Igual música, né, Dona Nena? Nós temos exatamente, até com obras como Machado de Assis, como Humberto de Campos, como todos os escritores, por muito tempo. Ora, a obra de Chico é excelente, não que ela seja de eterno, virão outras boas, muito boas, mas para a nossa época, primária como nós estamos, em relação à mediunidade, é boa demais. Dona Nena, depois do desencarne do Chico, houve, sim, sempre um interesse muito grande pela obra, agora está ficando mais universal, a senhora está dizendo que vai traduzir para polonês, italiano, outras editoras também estão fazendo isso, assim, então o Chico não corre o risco de ser esquecido, não é? Ah, mas é nunca. Nada que é muito bom é esquecido, nem o bom perfume, você não está sentindo, mas você lembra seus sentidos o lembram, então o Chico é assim, é a essência, ele será sempre lembrada e sua obra vai ser lembrada sempre, agora nós estamos assim, ainda, você sabe, nós temos que aprender a degustar, para apestirar o paladar, os sentidos, o olfato, a visão, parece que ainda o leitor espírita não sabe, ele não sabe usar os cinco sentidos para ler um livro bom, ele não sabe, como aquele que não sabe apreciar o bom prato, o paladar ou o bom perfume, o leitor espírita, tirando alguns, ainda não sabe apreciar a boa literatura espírita. E o advento da internet ajuda ou prejudica? Como em tudo, na internet ela ajuda, mas se você não tiver cuidado e não estiver preparado, prejudica. Por exemplo, livros que são, que a gente fala, baixados da internet, livros inteiros de autores, inclusive do Chico Xavier. Bom, se nós tivéssemos aquelas leis que eu falei antes, nós teríamos essa proibição, quanto você vai pagar para a editora para estes direitos. E nós estamos vendo que hoje ainda isso não se toca, porque a internet é muito nova, cabe tudo, pode fazer tudo, não há leis para isso, então estão usando e abusando. Mas há de mudar, a tendência é que isso daí seja superado. Dona Nena, uma última pergunta, a senhora que esteve sempre muito próxima mesmo, a gente sabe, e os relatos que a senhora faz demonstram isso, essa proximidade que a senhora teve com o Chico, ela continua ainda, a pergunta é meio malândria. Bom, o Chico... Porque isso não está escrito em lugar nenhum. Não, se eu disser para você que nunca tive após o desencarno dele, não é bem verdade, mas não é tão comum quanto eu queria que fosse. Não, pelas pequenas coisas, o Chico deixa que eu decida por elas. Até porque ele tem o que fazer, Dona Nena. Ele tem muito o que fazer. Muita gente pensa que o Chico vai ficar aqui no Brasil, em São Paulo, em Minas, agora, a serviço de nós médios, como se só no Brasil houvesse problemas a serem resolvidos. Então, houve sim situações difíceis, doutrinárias, em que o Chico me apareceu como me aparecia sempre, assim, na vigília, e que até me consolou, me preparou para que eu não sofresse com isso e desse tempo ao tempo, que tudo se resolveria. Porque no plano espiritual ele disse uma frase que eu não posso esquecer. aqui, aonde eu estou, não se sofre por essas coisas. Tão pequenas, né? Tão pequenas quanto as nossas. Cabe a nós resolvê-los elas. Então, eu até tive vergonha desses encontros. Quando o Chico me aparece, eu sempre tenho uma grande lição, porque ele é muito culpado e não acredito em que ele venha aqui por aqui por qualquer coisa. somos nós que temos que resolver. Dona Helena, é uma delícia ouvir a senhora falar assim com tanta alegria do Chico, mas nós temos que encerrar a nossa participação aqui no dia de hoje. Vamos comemorar o seu nascimento, foi um presente para a Terra, não é? Com muito trabalho e com muita alegria, porque é isso que o Chico era, trabalhava com alegria na doutrina. para a Terra. Música Música Legenda Adriana Zanotto